O assunto agora é café, é por isso que nós vamos conversar agora ao vivo com Guilherme Moria que participa conosco desta edição de Agricultura BR aqui no canal do Boi e vai falar um pouco conosco a respeito desses dados, daquilo que foi apresentado e como enxergar essa produção de café. E Guilherme, nós vimos um ano de 2024, estamos aí começando o penúltimo mês mas um ano com uma forte demanda por café, tanto para exportação que tivemos alguns recordes sendo batidos, se a gente o considerar um ano integralmente como também no consumo interno. O que aconteceu que está relacionado ao fator interno aqui de demanda mas principalmente externo e relacionando a oferta também de café robusta que ficou um pouco menos, ficou mais escasso na verdade neste ano. Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, boa tarde a todos, viu? Então, é o que você comentou mesmo, realmente a gente teve ao longo de 2024 preços de café numa tônica de forte valorização, vamos dizer assim tanto o arábica, mas especialmente o robusta principalmente por conta dessa questão aí da escassez de oferta de café robusta especificamente. Então, você olha ali de janeiro a outubro, você vai ver que Nova York onde é referenciado aí os preços de café arábica, uma valorização de 36% ao longo de 2024 o café arábica no Brasil ainda apresentou uma valorização ainda mais expressiva aí na casa dos 50% e o robusta, que é o que a gente está comentando agora, apresentou ainda a valorização ainda mais expressiva. Então, em Londres, onde o café robusta ele é referenciado, uma valorização de 47% e o Conilon brasileiro teve uma valorização aí de 77%. Então, ao longo desses últimos meses, especialmente em 2024, o preço de café apresentou uma forte valorização. E aí, entra em ressonância aí com o que você comentou, né? Que realmente a gente teve uma demanda de café muito boa, mas principalmente a gente teve um problema na parte de oferta de café. Então, você olha aqui, acho que eu elencaria aí quatro principais fatores para a gente ver essa valorização do café. Primeiro, a questão dos conflitos no Mar Vermelho. Então, isso a gente, eu vou explicar até um pouquinho melhor, houve uma maior demanda de café por conta desse conflito no Mar Vermelho, aonde muitos navios e o fluxo de café da Ásia e leste da África foi muito impactado para que vanda esse café para a Europa. Então, você teve que mudar rotas, teve que achar rotas alternativas com o intuito aí de conseguir levar esse café para a Europa. Então, a gente teve maior custo de, maior tempo, maior custo e aí maior demanda de café, já que o café, ele fica a maior parte do tempo em trânsito, né? No navio. O segundo ponto é o Vietnã, que realmente teve, passou por problemas climáticos, teve problemas na oferta e aí o Vietnã é o maior produtor de café robusta. E você tem o Brasil também, que teve aí, agora no meio do ano, um problema na safra, né? Então, teve uma sua safra frustrada, não foi uma quebra gigante de safra, vamos dizer assim, mas foi uma quebra generalizada e abaixo aí do potencial que a gente estava prevendo, né? Não só a gente, mas como outras casas. E aí, por último, a questão do UDR também, que a lei anti-desmatamento da União Europeia estava prevista para iniciar, ser implementada agora no final do ano. E isso fez que muitos torrefadores europeus antecipassem suas importações de café ao longo desse, principalmente aí nos últimos meses de 2024. Então, a gente teve aí problema de oferta e um aumento aí, momentâneo, da demanda por conta desses fatores extras, né? Guilherme, aqui eu lembro de, na última semana, quando teve o evento, que eu tinha visto, né? No comparativo, quando você vê as duas linhas de preço de café, por exemplo, no indicador do CPEA, teve um momento que o Conilon, inclusive, passou o café arábica. Historicamente, tem uma distância, o arábica, ele tem um preço melhor, agora, tal arábica é mais valorizado, mas é uma distância mínima em relação a esses valores. Um outro dado que eu considero também bastante relevante de se observar é que as exportações para 2025 são estimadas em menor volume do que no ano de 2024 pelo Rabobank. Isso está relacionado a essa aceleração que se teve de torrefadoras europeias, principalmente, que tentaram antecipar demanda, prevendo algum cenário mais complicado de comercialização? Perfeito. Não, boa pergunta. Primeiramente, respondendo dessa redução, né, vamos dizer assim, da diferença do preço de café arábica e Conilon, foi perfeito. Em setembro, a gente teve essa, vamos dizer assim, essa inversão momentânea, onde o preço do Conilon, ele ficou mais caro do que o preço do café arábica. Hoje, realmente, olhando principalmente outubro e novembro, o preço do café arábica, ele está mais caro, de novo, né, novamente, em relação ao Conilon. Se você olhar as categorias inferiores de arábica, né, os cafés de qualidade menor do arábica, eles continuam mais baratos em relação ao Conilon. Então, é o que a gente estava comentando aqui, essa diferença de preço de café arábica, ele reduziu bastante e acabou interferindo, inclusive, no blend, né, que muitas torrefadoras locais aqui do Brasil, elas estão praticando na hora de torrar o café e disponibilizar para o consumidor aqui no Brasil, né. Antigamente, até, trazendo alguns dados, nos últimos cinco anos, a gente acredita que cerca de 55% a 75% do café consumido no Brasil, ele foi Conilon, né, e o rote arábico. Atualmente, por conta dessa mudança aí na diferença, né, de preço entre café arábico e Conilon, a gente estima que, hoje, esse percentual de uso de Conilon no blend doméstico, ele deve estar em torno de 20%, né, e gradualmente, por conta dessa diferença de preço, ele deve aumentar um pouquinho, né, deve caminhar para uma média aí de 30%, 35%, mas foi uma mudança drástica olhando para o consumo doméstico. E falando especificamente das exportações, né, indo para o seu segundo ponto, realmente, a gente está prevendo aí uma redução das exportações de café para o próximo ano, vamos dizer assim. Eu acho que, em partes, tem relação com o que você comentou, talvez exista uma menor, por conta da construção dos estoques, existe uma, possa existir uma menor demanda aí pelo café brasileiro. É importante lembrar que, de janeiro a setembro, o Brasil exportou para a União Europeia 56% a mais de café. Então, realmente, foi do Brasil, mas foram também de outras origens, a gente enxergou que a União Europeia foi construindo um pouco mais de estoques, em um momento que o mercado não é tão favorável, mas também tem relação, além dessa demanda europeia, né, tem relação também com essa quebra de safra que a gente teve aqui no Brasil. Então, teoricamente, a gente teve aí uma quebra, enfim, variando de 5% a 15% de onde a gente olha, né, mas realmente a gente reduziu também a nossa safra para esse ciclo. Então, pode ser também que essa redução da safra do ano passado também colabore para a gente ter um número relativo, um pouco menor de exportação, né. Importante lembrar que, hoje, a gente imagina que o Brasil deve encerrar o ano de 2024 na casa das 48 milhões de sacas, que é um recorde, né, então, bem importante. E a gente imagina que esse número possa ser reduzido para 45 a 47 milhões, lembrando que também é um número muito bom, né, seria o segundo maior volume, mais ou menos, se a gente aproximar desse volume. Então, a gente imagina um volume menor exatamente por conta desses dois pontos, né. Primeiro, a redução da safra que a gente teve aqui no Brasil e, potencialmente, uma demanda um pouco menor da Europa, talvez, por conta dessa construção de estoques. Eu acho que a gente vai ter que monitorar os primeiros meses do próximo ano para entender se realmente essa dinâmica vai se concretizar. Guilherme, para encerrarmos, estamos só com dois minutos agora, e está escrito até na tela, né, a estimativa de crescimento de consumo aqui no Brasil no próximo ano de 2025. Quais são essas bases para ter esse crescimento nacional? Exato, é importante lembrar que o brasileiro, né, ele tem na cultura o consumo de café de forma bem, vamos dizer assim, de tradição, né, cultural. Então, para o brasileiro reduzir o seu consumo de café, as coisas têm que estar andando bem ruim. Então, de certa forma, se a gente olha para a safra 23-24, né, que a gente olha que safra 23-24 começando em julho de 23 a junho de 24, né, a gente já teve um crescimento de 1,6% em relação ao ciclo passado, muito motivado pelos preços do varejo em baixa, vamos dizer assim, né, o preço do café, ele conseguiu dar uma reduzida, e a atividade econômica em alta, né, lembrando que, na metade do ano passado, para o primeiro semestre desse ano, a gente teve uma atividade econômica bem interessante, o país crescendo muito bem, e agora, para o próximo ciclo, a gente imagina um ano um pouco mais de dificuldade, por isso que a gente imagina um crescimento de 0,7%, né, crescendo aí mais ou menos 200 mil sacas, muito desses gargalos aí, para a gente ver um crescimento um pouco mais robusto, está atrelado à redução da atividade econômica aqui no Brasil, que o nosso time está prevendo, né, E também, se a gente for olhar os preços do café no supermercado, no maior patamar histórico, né, então, os preços de café, eles estão subindo, a gente está imaginando que deva vir aí mais algumas subidas aí no preço ao consumidor, e tudo isso pode fazer com que a gente tenha um aumento um pouco mais moderado aí no consumo de café, mas, de fato, a gente acredita num aumento, porque a gente enxerga que o brasileiro, de certa forma, é muito resiliente no consumo, né, o consumidor brasileiro é muito resiliente, né, o café é inelástico, que a gente chama aqui, o pouco inelástico, né, então, a gente acredita muito nesse crescimento mais moderado.